Mas, diga mas, é tão bom quando a Bíblia tem um mas, mas, diga mas, mas, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, aleluia, oh Maranata, essa é a promessa consoladora do coração do Atalaia, é a promessa consoladora daquele que está diante do Senhor, por uma sociedade caída, por vidas perdidas, por uma família destruída, o Senhor vai dizer sim, mas, ai, 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 ele aponta o dedo, traz o juízo e te traz aquela esperança, Mas, a terra, toda a terra se encherá, as nações se encherão, a sua nação se encherá, o Brasil se encherá, a sua cidade se encherá, Belo Horizonte se encherá, a sua família se encherá, a sua vida se encherá, da glória do Senhor, Como as águas cobrem o mar e tomam todos os espaços, as águas entram aonde ninguém consegue impedir, águas poderosas, elas vão dominar e tomar conta, assim será o enchimento da glória do Senhor No capítulo 3, então, nós aprendemos como orar, depois de tamanha revelação, o profeta Abacuque começa a confessar algumas palavras, e assim nós podemos orar na nossa torre de vigia, o verso 2 diz, Senhor, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia, Outro texto tremendo, tão conhecido, aviva, ó Senhor, a tua obra, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, essa deve ser a nossa oração, Porque o nosso Deus, ele só agiu na história, mudando tantas vezes a sorte de vidas, de famílias, de cidades, de nações inteiras Aqui mesmo, na Bíblia, nós lemos, o profeta começa a se lembrar, a partir do verso 4, da intervenção de Deus libertando Israel da opressão dos egípcios Como o Senhor veio, como o Senhor veio e destruiu aquele que era grande demais, que era poderoso demais para Israel Como o Senhor veio com seu pavor e ele destruiu seus adversários Como o Senhor realizou maravilhas, prodígios, abrindo o mar vermelho, para que o seu povo passasse com pés secos E ali, naquele fundo do mar, ele afogou a faraó e os seus soldados Abacuque é lembrado do que Deus já fez Diga para quem está do seu lado, lembre-se do que Deus já fez E não apenas na Bíblia, nós temos também livros, como eu disse, o Gustavo gosta muito de ler sobre os avivamentos Nós precisamos nos encher de lembranças, de memórias, como disse também Jeremias Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Quero trazer à memória, e vamos nos lembrando do avivamento na Inglaterra Aquele povo em plena revolução industrial, que estava assim com tanta opressão sobre os trabalhadores Quantas pessoas morreram antes que os direitos humanos, as leis de defesa aos trabalhistas Antes que os sindicatos fossem formados Era uma verdadeira opressão, uma escravidão E ali no meio daquela miséria, daquelas altas horas, cargas de horas de trabalho Pessoas realmente morrendo para trabalhar, muitas vezes sem ter nem horário e nem como comer Aqueles homens trabalhando nas minas de carvão Naquela sociedade totalmente corrupta, tudo que eles podiam fazer para aliviar o seu sofrimento era beber E os homens bebiam, bebiam, e ficavam pelas ruas, caídos pelo chão Acordavam de manhã para voltar a trabalhar Imagina o estado das famílias, crianças que trabalhavam assim também Que destruição no meio desta Inglaterra Deus levantou sentinelas Levantou guerreiros de oração E Deus visitou de tal maneira aquelas pessoas Deus visitou de tal maneira aquela sociedade Que aqueles homens pararam de beber Começaram a se reunir para louvar nas igrejas Para orar Muitas igrejas nasceram, foram edificadas naquele tempo Para ouvir pregadores que por horas e horas a fio Destilavam o mel da palavra de Deus E ali famílias foram sendo restauradas Eles foram convencidos dos seus próprios pecados Começaram a devolver ferramentas Ferramentas de trabalho que eles roubavam Eles começaram a devolver Contra a história que uma montanha de ferramentas devolvidas Foi formada por aqueles homens convertidos ao Senhor Pequenos pecados vão sendo revelados Trazidos à tona, o nosso coração vai sendo curado E nós sabemos Que pouco a pouco a história da humanidade foi sendo transformada Porque os direitos humanos A carga horária O direito dos trabalhadores foi sendo levantado Quantas coisas que nós não imaginamos Que são conquistas da humanidade Foram fruto de avivamento Como a abolição da escravatura Servos de Deus sendo levantados Para lutar contra esta injustiça tão terrível Você pode ter certeza Que antes que uma grande mudança aconteça na história, na sociedade Deus Ele levanta os seus intercessores Ele levanta os atalaios Nós temos desafios nos nossos dias Que nós veremos sendo transformados Pode parecer impossível Mas para Deus nada é impossível E Abacuque Nos ensina a orar Aviva Senhor a tua obra Realiza De novo Na nossa época As mesmas obras Faz as conhecidas Em nosso tempo Hoje O ano é 2010 Nós necessitamos que Deus Faça de novo Não estou atrás De coisas novas Mas estou atrás De coisas renovadas Estou atrás De coisas avivadas Estou atrás De coisas mortas Que recebam vida Estou atrás De um avivamento Estou buscando Um avivamento Estou buscando Que a igreja Adormecida Seja vivificada Que a sociedade Morta Em seus delitos E pecados Receba vida Em Cristo Não estou atrás De novas experiências Estou atrás Estou atrás Das velhas Das velhas Que saudade Das experiências Que já tive E das que eu ouvi falar Visita-nos de novo Senhor Aviva a tua obra Senhor Realiza de novo Você pode erguer As suas mãos Desesperadamente Dizer Aviva Senhor A tua obra Realiza-te novo Em nossa época As mesmas obras Faz-as conhecidas Em nosso tempo Na tua ira Lembra-te Da misericórdia Aleluia Depois de descrever Maravilhosamente Esta lembrança Da intervenção De Deus Sobre Israel No passado Eu vou voltar Só mais um pouquinho Aqui Só uma chave Muito tremenda Está aqui No verso 3 Diz assim Deus veio Sua glória Cobriu os céus E o seu louvor Encheu a terra Fala comigo Um Deus vem Dois Sua glória Cobre os céus Três Seu louvor Encheu a terra Parecem Três princípios Três degraus Nós podemos caminhar Orando assim Vem Senhor Vem Senhor Porque avivamento É obra de Deus Não é alguma coisa Que a gente pode provocar Não é alguma coisa Quem estuda Até a história Dos avivamentos